E o Ministério Público Federal em Jales recomendou que as prefeituras de Jales e de outras cidades da região intensifiquem as ações de combate à dengue. A iniciativa foi tomada depois da instauração de um inquérito civil público que analisou as medidas de controle dos focos do mosquito transmissor da doença em 40 municípios da região. Além de Jales, as prefeituras de Aparecida do Oeste, Guarani do Oeste, Índia Porã, Macedônia, Ouro Oeste, Pedranópolis e São João das Duas Pontes terão prazo de 15 dias para reforçar atividades emergenciais e 90 para medidas gerais. A recomendação faz parte do inquérito civil público instaurado em março deste ano pelo Ministério Público Federal com o objetivo de acompanhar as ações de combate e controle à dengue. De acordo com o Procurador da República, responsável pelo documento, foram detectadas falhas na atuação das equipes da saúde. A partir de informações coletadas junto às prefeituras e aos órgãos estaduais que tratam da vigilância epidemiológica, confirmou-se a informação de um grande crescimento de casos da dengue na região. Um dos grandes motivos desse crescimento exagerado é que esses municípios, no ano de 2014, no ano passado, eles falharam, não exerceram a contento a política de prevenção e combate ao mosquito transmissor da dengue. No município hoje são confirmados 2.475 casos. Então a gente acredita que o Ministério esteja fazendo a parte dele, querendo investigar porque realmente são números altos, querendo melhorar o trabalho do município, mas a gente acredita que a gente já tem feito adequadamente o trabalho. Claro que sempre pode melhorar e a gente vai buscar isso. Esta é a segunda recomendação relacionada ao combate da doença na região. A primeira delas foi para a cidade de Estrela do Oeste, que também apresentou um número elevado de casos de dengue. Ainda de acordo com o Procurador, em casos de descumprimento, as administrações municipais serão responsabilizadas. Os gestores, os responsáveis pela gestão da município pela liberdade, no caso de descumprimento, estão sujeitos às medidas legais, que abrange inclusive a possibilidade de responsabilização por improbidade administrativa. A situação da dengue na cidade preocupa a população. É uma situação difícil, né? Todo mundo que pega dengue tem problema, perde dia de serviço, passa mal, então é uma situação muito difícil que a população está sentindo na pele. Eu estou morrendo de medo disso aí. E medo de contrair a doença? Nossa senhora, como eu tenho. Provoca muita morte, você já entendeu? Então é um caso que dá medo na gente.